Vamos falar da cidade chamada Neon, minuto 10 e 57. Olha só a cidade Neon e sua plataforma de pescaria. A cidade pesqueira, por assim dizer, que se tornou a cidade do prazer. Lembram das lores resumidos que eu postei aqui? Dos vídeos de lore resumidos que eu postei aqui? Se vocês olharem bem, é fácil enxergar um porto aqui. Guindastes para puxar containers, navios pesqueiros atracando. Quase ao centro da tela, uma placa em neon. E se vocês repararem bem, ela está colocada exatamente no que lembra um corredor típico de prisões americanas. Pelo menos eu vi esse tipo de corredor de acesso em filmes e séries americanos que se passavam em prisões. Um corredor típico que leva para a estrutura enorme, bem ao centro da imagem. Lá onde outrora funcionava um grande centro de exportação de peixes e comércio portuário, agora é, na falta de uma palavra melhor, um gigantesco puteiro. Aliás, é mais do que um puteiro. É um centro gigante de prazeres diversos. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Um dos elementos que eu mais gosto na tecnologia do traçado de luz do RTX é definitivamente como efeitos climáticos ganham uma vida visual e se tornam bem mais interessantes. Por exemplo, essa névoa espessa que a gente vê tomando conta do CAIS. Dá uma olhada para ela. Um efeito de iluminação global que a Bethesda está usando e toda a questão do RTX fica muito maneiro. A névoa por si só já é incômoda quando você está num lugar com o qual você não tem familiaridade alguma. Não é à toa que muitos filmes de terror ou cenas que é necessário criar uma atenção forte no espectador, eles cobrem parte da tela com névoa, neblina, para em seguida revelar algo aterrorizante ou surpreendente. Tem dois filmes que inclusive usam esse elemento como parte integral de absolutamente tudo na trama. Tem o filme O Nevoeiro e o filme A Névoa. São dois bons filmes. Um deles, a versão clássica da década de 60, 70, é muito superior à versão mais moderna dos anos 2000, o que fala sobre o navio. O outro, que fala sobre a cidade coberta pela neblina, pelo nevoeiro, é bem legal a versão mais atualizada dele, por assim dizer. Vocês se lembram desses filmes? Vamos lá, corta para a área interna da cidade do prazer e agora entendemos por que Neon podia ser a cidade dos vagalumes também. Belo design em termos criativos. Parabéns, Bethesda. Mais uma vez, terceira cidade que vemos completamente diferente das outras duas. Pessoal, se vocês pararem um minuto para pensar, meio que já dá para ter uma noção de quão grande esse jogo está parecendo ser. Pense em outros jogos grandes e seus mapas. Os maiores, os mais ambiciosos, falharam na variedade e complexidade. Os demais, não tão gigantescos, não apresentavam mapas tão grandes assim. GTA V, por exemplo, tem uma cidade. Jogo espetacular, mas é uma cidade. Maneiríssima e complexa. Red Dead Redemption 2 tem algumas cidades, mas são pequeninas. E é outro jogo espetacular. E as cidades têm que ser do jeito que a Rockstar fez mesmo. The Witcher 3 tem alguns mapas, algumas cidades. Porém, são dois grandes centros urbanos e mais um castelo em Skellige. Ah, tem o castelo também de... o castelo dos bruxos. Aqui, nós vimos até o momento três planetas com três capitais. E este jogo tem mais de 1k de locais visitáveis. A maioria dos planetas não vai ter capital, não. A maioria dos planetas não tem centro urbano. A não ser que a Bethesda esteja dando uma de City Project Red no momento. Aqui, nós temos mais de 10 anos de trabalho em Starfield. Isso, por si só, é uma benção, um privilégio. Para os artistas que podem ter calma e tempo para esculpir cada pedacinho do universo. Que precise daquele toque humano. Da interferência do artista. Que não seja, digamos assim, parte do algoritmo. Claro que o universo em si é preenchido pela própria inteligência artificial. Pelo próprio algoritmo, como eu disse. Já em No Man's Sky, tudo foi gerado proceduralmente. E por isso a sensação de... Já vi isso antes. Não estou vendo tanta diferença. Ou, que coisa bizarra esse animal e essa planta. Em Starfield, a interferência do pincel e da mão do pintor é muito maior. Por causa, também, do tempo gigante dado aos caras. E isso pode... Vou falar bem devagar. E isso pode fazer esse jogo ser um marco na indústria. Em termos de capricho, esmero, criatividade, conteúdo, produto final, lapidação. Retornando à cena. Vamos começar de cima. Olhem o teto. Vejam os ventiladores. Eles servem mais para trazer um frescor a uma área pouco ventilada. Movimentar oxigênio, gás carbônico do local. Sabe aquele cheiro viciado de ar parado? Locais fechados tem cheiro de mofo, de coisa velha, suja. Ventiladores como aqueles impedem isso. É, inclusive, recomendável e vital para a própria saúde isso aí. Detalhe maneiro que a Bethesda inclui e que, sempre repito, nada interfere na gameplay, mas ajuda na imersão. Não é algo que, conscientemente, você vai pensar. Essas coisas atuam no inconsciente, no subconsciente. Você nem percebe. Esse tipo de detalhe costuma ser inserido no produto final com tempo. Tempo. Por isso é importante não apressar artistas e programadores durante a produção de um game. Mas isso é outra conversa. Olhem o teto, acima dos ventiladores. Isso é muito cara de galpão. Vocês não acham? Quem já trabalhou em locais com aqueles famosos telhados de PVC? Eu acho que é assim que se chama. Aquelas telhas que, quando o sol bate, a temperatura de baixo fica mais quente que se a pessoa ficar diretamente debaixo do sol. Nunca passaram por isso? Eu trabalhava num local onde a sensação térmica debaixo da telha, na minha guarita, era de 43 graus, 45 graus. Tinha gente que desmaiava. Pra vocês terem uma ideia. E do lado de fora tava 33, 32. Não creio que seja uma porcaria de um telhado PVC ali. Mas lembra um pouco. O que faria ainda mais sentido colocares os tores no teto pra baixar a temperatura embaixo, onde tá a galera. Além de renovar o ar respirável de todo mundo. Vamos pro centro da tela e descer um pouco. Levemente à direita tem um disjuntor, que em geral serve pra estourar e deixar todo mundo no escuro. Já pensou se pudesse o jogador dar um jeito de estourar um desses e deixar o local no escuro? Se fosse, por exemplo, necessário por questões furtivas e táticas. Sei lá, pra roubar alguma coisa, adentrar algum espaço que não é permitido. Eu gostaria disso. Estoura o disjuntor, fica tudo escuro e você faz o que tem que ser feito. Temos uma versão dessa questão no Watch Dogs. Mas lá a gente não estoura nada. A gente só dá um curto e tudo fica apagado por alguns minutos. Se você segue o fio do disjuntor, ele vai pra outro disjuntor, do lado esquerdo. Isso aí é por conta do excesso de neon que esse lugar tem. O consumo de energia deve ser bem alto. Bem mais que o normal. De uma, sei lá, de uma rua, de um espaço desse tamanho aí. Até porque não é só o neon. É toda a iluminação que é utilizada normalmente além do neon. Pode ser meio dia e aí dentro vai estar escuro, não fosse a luz artificial, certo? Isso é esperado de um lugar onde o público-alvo é gente querendo gozar. Gozar a vida usando droga, recebendo massagens, serviços exclusivos. Ninguém quer estar exposto num lugar desse. Que é justamente a sensação de privacidade, certo? A roupa do personagem está diferente de novo. Veja que não é traje espacial, nem roupa de cowboy. Inclusive, mais um detalhe que cumprimento a Bethesda. Ela tem um capuz. Se ela vai poder levantar ou não o capuz, como em Assassin's Creed, por exemplo, não sabemos. Mas o capuz está ali. Acaso o jogador queira não ser notado, reconhecido? Afinal, a pergunta não cala. Quem é que vai pra cidade neon? Tá indo estudar ou gozar? E gozar a gente não faz em público, em sala de aula, nem no escritório. Faz em casa, num local privado. Pelo menos em teoria, porque o mundo tá uma zona literalmente. Não posso sair dessa cena antes de chamar atenção pra outro ponto. Acho que todo mundo notou uma puta placa de neon esverdeada à direita da imagem. Reliant Medical. Acho que é assim que fala. Traduzindo literalmente, é médico dependente. Dependente no sentido de ser confiável. De você poder depender dele pro caso de necessitar dos seus serviços. Como Reliable. A palavra Reliable. Obviamente, numa cidade onde as pessoas tratam os seus prazeres como necessidades vitais, onde os corpos viram parques de diversão em oposição à visão de templo sagrado do espírito, por consequência, a presença de médicos se faz necessária, já que todos estão agindo feito macacos com tesão. O sofá dentro da clínica, branco, passa aquela imagem de algo sério, confiável e limpo. Se existe um lugar onde você exige higiene, é na porcaria de uma clínica médica. Tu não quer, com todo respeito, um mecânico cheio de graxa segurando uma injeção pra te enfiar uma agulha no braço ou na boca, correto? Pra finalizar, antes de trocar de tela, olhem à esquerda e se animem, crianças. O local chama-se Siedgard Outfitters. Uma loja de roupas. Vamos poder comprar vários trajes pra usar no dia a dia, quando não estivermos com nossos macacões espaciais. Viu, diretor? Você que adora colecionar roupa, mas não zera seus jogos. Tá aí uma tremenda notícia maravilhosa pra você também. Vai poder comprar roupinha. Quer dizer, eu estou presumindo uma parada que não faço a menor ideia se vai rolar. Tem a loja. A loja existe. Se vamos poder comprar roupas, aí é com a Bethesda. Eu presumo que vamos, mas... Todo mundo reparou no hotel ali no meio? Será um puta desperdício colocar esses lugares e não dar um uso pra eles. Eu espero que a loja de roupas venda roupas. Que o hotel alugue quartos e serviços como em Red Dead Redemption. Espero que eles não sigam os passos da City Project Red e Cyberpunk. Pelo menos não aqui. Aí, de verdade, pra finalizar essa parte, um adendo também muito importante sobre o que o Dev está dizendo. Neon City, a cidade neon, é uma cidade do prazer, com foco no prazer onde quase tudo é permitido. Quase tudo. Guardem o quase no coração de vocês. Pra não se colocarem em situações complicadas no futuro. Até mesmo na farofa da GK, existem limites. Corta praquilo que lembra demais um espaço oriental. O símbolo tradicional do dragão japonês. Pra ser bastante honesto, existem dragões chineses também, claro. Duas cortinas azuladas de água entre vidros. E nem preciso mencionar os neons, né pessoal? Vou deixar vocês notando as luzes do lugar e focar a atenção em outros detalhes mais específicos. O arranjo simétrico dessa entrada é tudo o que alguém com um leve toque. Como eu, ama. Proporcionalidade e simetria. Belo que belo. Que belíssimo. Eu adorei que o dragão, ou a criatura draconídea híbrida, está exibida em partes. Não é uma peça só. São pecinhas penduradas próximas umas das outras, formando um esqueleto. Me parece de madeira. Não sei se vocês também acham que esse esqueleto aí é de madeira, mas pra mim parece. Luz azul em contraste ao vermelho das plantas. Chão impecável. E lá dentro o que me parece ser uma mesa de reuniões e um local de recrutamento de uma nova guilda. Lá no alto, no interior do recinto, uma figura escondida pela luz. Você enxerga a silhueta da pessoa. Seria o chefe ou o guarda-costas? Corta pra um espaço de contemplação, meditação, relaxamento, com um bonsai ali. É um bonsai ou bonsai? Será que é uma árvore bonsai? Olha, acho que essas árvores não chegam a esse tamanho, né? Eu acho que o bonsai é pequenininho. Bom, enfim. O Kazumi, se estiver assistindo, pode responder isso. Ou se tiver alguém aí que tem esse conhecimento, pode falar pra gente. Escreve aí. Eu vou chutar que é uma árvore típica do Extremo Oriente. Algum lugar, algum país do Extremo Oriente. Mas pra ser bem sincero com vocês, se alguém aqui me disser que essa é uma árvore da África, eu vou acreditar também. Não sei vocês, mas espaços com uma árvore isolada me causam um certo incômodo. Mais incômodo do que relaxamento, pra ser bem franco. Se fosse um pequenino bosque, eu me sentiria um pouco melhor. Essa imagem me causa desconforto porque parece que é tipo a última sobrevivente das árvores. Eu não gosto de imaginar um mundo sem árvores. Aliás, como seria um planeta sem árvores? Penso nela solitária, sendo iluminada por LEDs, ao invés do vento, da luz natural que vem do sol e essa coisa artificial cuidando dela ali. Sei lá. Tem gente que se sente relaxado e o objetivo dessa sala me parece ser exatamente esse, deixar a pessoa relaxada. A mim, o efeito não foi esse, foi o oposto. Corta pra personagem feminina com um traje que lembra demais um kimono. Cara, como eu amo kimonos. Em especial os tradicionais. Eles dão um ar tão solene. Eles passam um sentimento de valores sólidos, de firmeza. No melhor sentido da palavra. O kimono dela é maravilhoso, é lindo. Nossa, como eu gostei dessa imagem. Fora de foco, ao fundo, mais plantas avermelhadas. Aliás, por que o vermelho combina tão bem com as cores neutras? Aliás, eu acho que essas cores neutras combinam com qualquer outra, né? Falei besteira aqui. Sabe qual a outra sensação que isso me passa? Seriedade. Eu não olho pra ela, por exemplo, e penso em alguém fazendo serviços sociais, resgatando pessoas em estado de abandono. Não. Eu penso em alguém que precisa de um serviço feito e ponto final. Alguém que está no comando, ou que trabalha pra alguém que está no comando. Vamos analisar o que ela disse. Se você tem senso de moralidade alto, problemas com cruzar esta linha, este definitivamente não é o trabalho pra você. Hum, interessante. Em outras palavras, acho que isso significa fazer coisas consideradas imorais, ou amorais, por um preço. Tipo matar um inocente, ou serviços que sejam conflitantes com os seus valores morais adquiridos ao longo da vida, partindo do pressuposto que você os tenha, que os seus pais tenham te passado algo. Sua fé, educação. Pensando nos dias de hoje, isso se torna quase uma piada, quando você pensa em youtubers, políticos, famosos, até mesmo anônimos. Resumindo, Neon City é um lugar onde você terá escolhas difíceis num sistema de moralidade do jogo, presumindo que teremos sistema de moralidade. Estou presumindo, pode ser que o jogo não tenha sistema de moralidade. Eu gosto de escolhas difíceis. Até o Tale trouxe isso nos jogos iniciais dela. The Witcher tem isso. Cyberpunk tem muito, muito, muito isso. GTA e Red Dead Redemption tem também. Vamos ver se os roteiristas da Bethesda, ou contratados para fazer um trabalho para Bethesda, especificamente do Starfield, fizeram um bom trabalho nesse sentido. Por quê? Os que trabalharam em Fallout 4, cruz credo. Cruz credo o roteiro e os diálogos e a história daquele jogo. Oh, ruim, viu? Ruim. Bem fraco. Corta para um camarada de azul, possivelmente outro fixer, outro contratante, digamos assim. Terno alinhado, camisa meio Havana, botoeiras douradas. Esse cara tem um certo poder econômico, ou pelo menos tenta projetar essa imagem. Estranhamente, o escritório dele não é tão impressionante. Parece até meio velho, sujo, com equipamentos bem defasados. Seria aquilo ali uma copiadora das antigas? Poderia ser uma máquina de café também, ali fora de foco, atrás dele. O que mais me chamou a atenção na cena foi o capanga. Capanga entre aspas, não sei se é capanga. Capanga dele ali, de cabeça baixa e braços cruzados, do lado, quase como um prisioneiro da situação, alguém sem muita escolha. Corta pra uma roupa de radiação, estamos numa espécie de laboratório, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi sabotagem. Acho que não vai ser tão incomum tarefas de sabotagem no Starfield. Poderia ser também um serviço básico de furto, espionagem. Notaram os peixes pendurados? Sabe o que isso poderia ser? Um laboratório de experimentos de mutações ou uma simples cozinha. em que são testadas novas formas de carne sintética. Aço escovado e alumínio é usado propositalmente em locais onde a contaminação precisa ser zero. Isso sem nem contar os vidros espelhados e placas descartáveis do chão. Ah, eu acabei de matar a charada, que nem era tão difícil assim. Lembram quando eu fiz o vídeo da Lore, que eu coloquei no canal a respeito do Neon, da cidade Neon? Vocês se lembram da droga mais forte do universo? A mais popular e mais consumida de todo o Settled System? Universo não, do Settled System. Vocês se lembram? Não lembram? Eu vou recapitular aqui rapidamente. Neon City era uma cidade portuária, uma cidade pesqueira. Um dia descobriram que um peixe específico podia ter uma glândula extraída dele e desta parte podia-se fazer uma droga que era simplesmente a mais maravilhosa de todas. Essa droga se chama Aurora. Olhem bem os containers ali em cima. Peixes, containers escrito Aurora. Esta porra é o cacete de um laboratório de produção de drogas. Aliás, a droga. Aurora. Minuto onze e doze. Corta pra uma boate de strippers. Bom, ao menos parece ser, né? Puta e incômodo visual essa luz azul e roxa, rosa e ciano, estouradas enquanto os bizarros dançam sensualmente. Se é que isso é sensual em roupas que, meus queridos, a perversão humana é subjetiva e eu nem vou tentar entender isso. Fico aqui na minha cabeça que já tá doido o suficiente pra tentar, sei lá, ficar tentando entender a cabeça dos outros. Astral Lounge ou Saguão Astral. Olhem a animação do camarada sentado pertinho do cercado dos dançarinos. Pensa numa pessoa feliz. Ele deve estar dentro da própria cabeça dizendo o que eu tô fazendo com a minha vida. Por que eu estou no meio da manhã plena terça-feira aqui? Eu tinha tantos sonhos quando eu era mais jovem. Hoje eu sou isso? Patético. É o que parece, né? Eu nunca vi uma pessoa tão desanimada diante de dançarinos bizarros. Aliás, que porra de chapéu bola é esse na cabeça deles. O camarada tá com uma sunga tochada, brother. Ele tá com uma sunga tochada, meio fio dental. É bizarro. Ao fundo, a galerinha dançando. É isso. Vida que segue. Corta pra outro ponto da Cidade Neon. O que parece ser um distrito residencial, apartamentos à esquerda. Vocês conseguem ler ali? Um mercadinho à direita. Conseguem ler marketing ali também? Corta pra dois caras encapuzados, mascarados, com roupas chamativas. Feias pra caramba. Rosa, laranja, branco, verde, preto e amarelo. Nossa. Conversando ou tramando algo. Ao fundo, um lugar com o letreiro Melhorias. Melhorias. Enhanced. Com as mesmas cores. Alguém chutaria algo? Se fosse cyberpunk, eu diria o óbvio. Mas e Starfield? Será que é um lugar visitável? Repararam nos chapéus tradicionais chineses que muitos estão usando? Aliás, alguém pode confirmar se esses chapéus são apenas chineses ou em outras culturas do extremo oriente também usam? Kazumi, você sabe dizer? Alguém aí poderia dizer? Eles são samurais, eu acho. Ou são usados muito por plantadores de arroz, agricultores... Não sei, esse chapéu aí, pelo menos eu só vejo nesses contextos, né? Eu tô na dúvida. Corta pra outro contratante, pelo menos eu acho que seja um contratante, com uma faca fora de foco, bem na nossa cara, e luzes verdes em destaque agora. Tem algo escrito na manga dele, mas eu não consegui ler. Quando você vê brevemente esses contratantes, eu acho que a intenção é meio que te passar uma ideia do tipo de trabalho que eles vão querer te dar. Eu olho pra aquela moça de kimono no início, e eu penso em assassinatos, em trabalhos mais sofisticados e muito difíceis. Sofisticados, acho que foi a palavra errada. Eu olho pro cara de azul, eu já penso em trabalhos mais mundanos, como roubos, talvez espionagem, apesar de igualmente difíceis. Eu olho pra esse cara barbudo, e eu já imagino trabalhos de segurança, de trocação de tiro, de domínio de território. É tudo especulação da minha parte, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês, eu não tenho informação privilegiada, eu não sou youtuber privilegiado, é apenas especulação da minha parte. O que eu tô falando com vocês, só pra deixar bem claro, pra todo mundo que tá vendo essa análise, eu olho pro vídeo, boa parte da análise eu vou fazendo enquanto eu tô vendo as coisas pela primeira vez, algumas coisas eu já vi mais vezes, e eu deduzo de acordo com aquilo que eu tô sentindo e vendo no momento. Então eu posso cometer muitos erros, e provavelmente eu vou cometer muitos erros. Minuto 11 e 17. Info Kiosk. Literalmente Kiosk de Informações. Será que é um tipo de mapa local pra gente se localizar na cidade? Pra gente poder navegar na cidade? Tem jogo que usa isso. Eu não consigo me lembrar de cabeça. Quais? Mas tem alguns, muitos jogos que usam isso. O famoso Você Está Aqui. E ajuda pra caramba a gente a se guiar pelo local. Se tiver mais esse adicional no game, eu não vou reclamar não. Mas eu chutaria provavelmente que isso seja pura estética. Pano de fundo mesmo. Só pra dar aquela complementada no cenário. O narrador tá dizendo que os contratantes da Cidade Neon estão buscando os melhores dos melhores pra executarem tarefas. Honestamente? Gente, se eu fosse chutar, Neon City não tem guilda. É o meu chute. Corta pra um NPC careca, de bigode, rendido, e fico me perguntando. Seria um NPC? Um personagem criável? Um jogador? Seria um dos trabalhos moralmente questionáveis? Como é que ele chegou a ficar nessa situação específica de estar sobre a mira de duas armas? Existem mil maneiras de você contar uma mesma história. Muitas explicações que você pode dar. Eu tô frustrado com os roteiristas atuais de filmes, séries, jogos. São muito fracos. Com raras exceções. As histórias estão cada vez mais óbvias, mais recheadas de inconsistências e clichês. Eu adoro bons roteiros. E eu oro pra que a Bethesda não tenha economizado dinheiro num bom profissional de histórias. Please, Bethesda. Corta novamente pro NPC Barbudo e olha só as palavras dele. Todo mundo já foi mastigado e salpicado. Mastigado e pulverizado pela cidade de Neon. Tente não morrer, tá bom? Essas são as palavras do NPC Barbudo. Segue a imagem de um corpo deitado numa poça de sangue em cima de uma cama. O assassino de preto e cinza deixando o local com uma faca nas mãos. Queridos, tirar uma vida com uma arma de fogo é uma coisa. Tirar uma vida com uma arma branca é outra coisa. Você tem que chegar bem perto da vítima e desferir o golpe. E possivelmente lutar com ela. Você vai vê-la agonizando. Você tem que ser muito ruim, muito frio pra fazer as duas coisas. mais uma dose de maligno um nível acima pra segunda opção. Porque reparem que na parede lá no fundo lá fora do quarto tem uma poça de sangue na parede. Isso não foi um mero assassinato. Foi ao menos o que a primeira impressão indica é uma carnificina. Detalhe, a roupa dourada da vítima é bem maneirinha, hein? Deve ser uma pessoa de posses. Inclusive, se você avaliar o apartamento, você chega nessa conclusão também. O que vocês acharam desse apartamento aí? Mas olhem as paredes, o estilo visual. Vocês gostariam de viver num lugar assim? Eu vou dizer o que eu gostei. Eu gostei do chão de madeira. Ele é muito legal. Ele é agradável. A cama parece confortável. O abajur é ok. A estante com livros combina. A parede mais perto da cama é cinza clara. Ela é legal. Aí começam os problemas pra mim. A pedra escovada onde fica a TV se torna feia demais por causa da outra parede ao lado que é de pedra escura. Onde é que tá a porta? Aí todo o conforto do quarto pra mim morre. Eu não gostaria de um lugar assim pra chamar de meu quarto. Sinceramente. E você olha lá fora tem uma parede de pedra amarelada escovada feia pra caramba. Olha, sei lá. Lembrando que uma das paredes da cama é preta. Cara, tu tem que ter um equilíbrio muito grande em cores e tons de cores num ambiente pra meter uma parede preta no lugar e não ficar meio deprê. Corta de novo e aparece um senhorito com um sorriso debochado segurando um copo num olhar como quem diz trabalho executado com perfeição. poderia ser a pessoa que se beneficiou com a morte do personagem da cena anterior, por exemplo. Lugares não contestados. Vamos falar um pouco sobre os lugares não contestados de Starfield. Os lugares onde as facções criminosas, os piratas e qualquer um pode ocupar e demandar obediência, impostos. Enfim, ocupar e comandar como quiser, já que não existe um braço da federação lá. Por justamente serem locais sem supervisão galáctica, as facções mais violentas e perigosas estão justamente nesses locais. E a primeira que vamos ver tem uma serpente como símbolo. Corta e vemos corpos no chão. Piratas vestindo preto. Preto básico. sempre é maneiro. E estão invadindo uma nave. Será que é isso? Uma coisa que com certeza se perderia na dublagem em português seria o sotaque desses caras da serpente. É Zilot, eu acho. Eles falam com um silvo de cobra. Eu duvido que a dublagem em português ficaria preocupada em passar esse aspecto artístico da turma Zilot. em geral as dublagens ou são sotaque paulista ou carioca. E acabou. Se alguém aqui jogou Diablo 3 deve ter percebido os demônios falando carioquês. Quem é que leva um demônio a sério quando ele fala e aí é brother 2 mais 2 é 22. Pô 22. Nada contra se tem carioca assistindo pelo amor de Deus. Nada contra o sotaque de vocês. eu só estou dizendo que tem determinadas coisas que não cabem. Sei lá, é opinião minha, minha opinião de merda e... Vambora, vambora. Deixa que esse assunto é muito controverso. Essa facção tem um silvo ofídico ao falar em... Essa facção tem um silvo ofídico ao falar e um puxado no R. É bem típico de russos quando falam inglês. Ao menos da maneira caricata que Hollywood retrata os russos. Outro ponto legal pra caramba dos trajes dessa facção é a lanterna lateral do capacete. Não estou falando da lanterna principal. Ela é levemente, suavemente esverdeada e lembram olhos reptilianos. Mas isso é subjetivo, isso é algo que eu achei, talvez vocês não achem. Minuto 11,42. O bom e velho bote. O personagem arma uma emboscada pra pegar o pirata por cima. É bom ver que a Bethesda tá mostrando as inúmeras maneiras de você poder decidir um combate. O dinamismo que o jogo terá. furtivamente na trocação franca de tiro ou estrategicamente bolando uma sabotagem, uma emboscada ou mesmo um combate. Quanto mais opções, melhor. Corta pra uma pedreira de noite, dando ênfase a Red Mile. O letreiro se destaca fácil na noite fria do lugar. Vejam, voltamos pro sistema por rima, nevando, ciclos climáticos mais uma vez sendo mostrados e isso é fascinante pra mim. Adoro ciclos climáticos e acho que virou algo meio que obrigatório em jogos AAA. O lugar me lembra um posto abandonado, agora ocupado por uma facção. e vejam no fundo dessa imagem. Aquilo é uma placa caindo ou um canhão? Artilharia antiaérea talvez? Deve ser uma placa caindo. Corta pro minuto 11h52 e vemos o posto por dentro. Ele se chama um Red Mile. É isso mesmo? Será que era o nome do posto e foi adotado como o nome da facção? Quem sabe Red Mile é um desafio que qualquer um pode aceitar e isso aí funciona como uma casa de apostas. Será? Seriam corridas espaciais? Seria Red Mile tarefas a serem cumpridas? Caraca, será que é uma espécie de Running Man? Puta que pariu! Seria muito legal se fosse. Vocês lembram desse filme Running Man? Cara, esse filme é legal, pelo menos era na década de 80. Segundo a moça do minuto 11h50, por sinal a roupa dela é maneira e até o corte de cabelo Chanel combinou com ela. Acho que deve ser quem manda no local e administra a parada toda. Eu estou com a impressão de que esse lugar é focado em apostas. A minha aposta com vocês é que esse lugar é focado em apostas. minuto 11h53. Primeira vez, primeira vez que somos introduzidos a uma estação espacial explorável. Sistema Kirks, quartel general da frota Crimson. Nome da estação espacial? A chave. Pessoal, essa estação espacial é enorme. Ela é enorme. cada ponto brilhante desse é uma janela meça por aí. O tamanho do personagem dentro dela. Então, você vai ter uma ideia da quantidade de lugares dentro da estação espacial que podem ser visitados apenas nesta estação espacial. Partindo do pressuposto que não seja um sistema tipo Cyberpunk 2077, onde você entra num prédio e você tem acesso a no máximo três andares dos, sei lá, 100, 150 da megatorre. Eu gostaria de andar por uma estação espacial dessas e dar uma explorada boa em tudo ou no máximo possível. Eu não me refiro exclusivamente a LUT, mas a curiosidade natural de vir um lugar novo e principalmente um lugar completamente longe da nossa realidade. Imaginem que legal você entrar na estação e poder observar o espaço ao seu redor, o planeta branco aparentemente gélido logo abaixo. O que seriam essas estruturas circulares com vista panorâmica? A gente vai pilotar a nave até o deck de pouso ou vai ter uma animação automática? Corta para dentro da estação do quartel general e você pode ver um pouco melhor do que rola lá dentro. O monitor mostra um símbolo que parece ser um tipo de caveira lembra de longe símbolo pirata ou eu estou vendo sinais onde eles não existem muitos monitores mostrando nomes gráficos informações diversas flâmulas se é que pode ser chamada assim penduradas no teto um guarda toma conta de tudo e aqui eu faço meu primeiro comentário crítico essa sala não está vazia demais não cadê o povo dessa estação espacial tá muito esquisito isso bom aguardemos cena seguinte e você vê um cartaz da United Colonies com um tremendo X pichado por cima e a pergunta qual futuro o personagem NPC falando ao fundo de maneira hostil e desafiadora diz que a United Colonies pensa que a galáxia pertence a eles a eles da United mas pertence na verdade a frota Crimson na cena seguinte você vê o símbolo da United Colonies sem o C e com um S antes do U e um KS depois do C que já não tá mais lá leia-se Sucks do inglês é uma gíria que significa algo como é uma merda é ruim é uma bosta obviamente essa estação outrora pertencente a United Colonies pelo menos eu estou deduzindo isso agora foi tomada por completo voltamos ao que parece ser a sala de comando e agora nós vemos quem eu suponho ser o líder da Crimson Fleet El Bigodon o bigode aí deve ser o manda-chuva a parte mais legal pra mim dessa imagem é o seguinte a luz dominante é avermelhada e você tem uns toques de esfumaçado provavelmente devido ao contraste de temperatura do local com a mesa atrás do NPC o brilho da luz de LED branca estourada dá um ar maneiro demais ao quadro ao quadro que eu digo a cena o NPC da frente fica mais escuro em algumas partes e o de trás também a luz branca vira quase uma cortina eu dou muito valor ao trabalho de iluminação que os programadores e artistas fazem em conjunto utilizando um motor gráfico que trabalha com emissão de luz superfícies espelhadas radiação de raios e traçados de iluminação vejam que nos monitores atrás do cara tem um system error isso eu chutaria que é uma ocupação do sistema não só da estação espacial eles estão invadindo literalmente o sistema pelo menos é o que eu acho o sistema do computador da estação eles não devem estar aí tem muito tempo eles ainda devem estar se ajustando ao local eles devem ter acabado de invadir essa estação corta para o que parece ser um bar improvisado talvez um personagem esteja flertando com a moça sentada no balcão o que vocês acham vejam lá no lado direito o sinal aberto eu chutaria que isso aí é um bar será que vai ter sinuca jogos de cartas se tiver poker eu jogo eu jogava poker pra caramba em Red Dead Redemption 2 corta para uma academia improvisada as palavras trabalho pesado pichadas na parede e a mesma caveira que eu tinha dito que eu tinha enxergado no monitor lá uns minutos atrás aparece pichada na parede agora fala uma coisa pra mim algum de vocês aí consegue fazer essa flexão de mãos fechadas olha o vidro imundo atrás ali sujeira porquice corta pra cena de uma tentativa de assassinato com uma faca virando o jogo pra vítima executando o maluco com uma arma a gente tinha visto isso no outro vídeo de Starfield não tinha vocês lembram dessa cena é essa cena a mesma cena eu acho que sim bom me parece ser a mesma cena eu curti bastante o efeito sonoro da pistola aqui nessa cena tomara que tenha uma opção no jogo de poder ligar e desligar o gore assim eles não precisam ficar se preocupando demais com pessoas que não gostam eles dão a opção pra quem gosta e dão a opção pra quem não gosta eu particularmente instalei um mod do Witcher 3 que aumenta o gore e fica bem 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 melhor eu instalei um em Fallout 4 também e ficou bem mais legal minuto 1206 informação dos devs no Starfield as cidades e assentamentos foram trabalhados ao limite pra um jogo da Bethesda serão os maiores até o momento basta vocês olharem essa imagem e eu acho que fica bem claro isso sendo justo em Skyrim o trabalho é espetacular também mas estamos falando de um jogo que faz Skyrim parecer pequeno então vejam as torres aqui não parece que é tudo feito de colagem de sucata no canto inferior direito dá pra ver um aviso indicando sem tiros esta famosa área segura onde você entra e fica despreocupado a princípio pelo menos essa cidade é cercada por muralhas se pudermos andar nas muralhas vai ser um plus eu tenho algo com muralhas eu adoro muralhas não sei exatamente o porquê também fiquei desanimado quando o jogo Senhor dos Anéis Battle for Middle Earth 2 tirou a possibilidade de andar nas muralhas como era por exemplo no primeiro olhando rápido essa cidade parece bem mais simples mas economicamente desprovida tem muros de madeira lá embaixo um amontoado de prédios uns sobre os outros lembra quase uma favela imponente pelo menos desse ângulo aqui corta pra Nova Atlantis eu acho que dá pra ver que magnífico quero que vocês vejam que magnífica proporção olhem o tamanho do NPC perto da nave é isso que eu adoro em jogo quando eles te apresentam algo gigante e não diminui o tamanho dele no momento em que o personagem do jogador se aproxima ou entra no veículo que seja construção eu quero ter essa sensação que eu estou pilotando uma besta gigantesca uma nave realmente grande comparações de novo em No Man's Sky você não tem tanto essa sensação com a sua nave ela parece menor quando você está do lado de fora e maior quando você está do lado de dentro quando você vai pro cargueiro ele parece maior por fora e menor por dentro eu sei que são questões técnicas devido a limitação da tecnologia talvez o motor gráfico ou sei lá talvez é uma escolha estética mas aqui ao menos parece que vão manter as proporções e isso é sensacional tomara que a nave precise ser reabastecida que o combustível dure bem pra não ficar a porcaria de um grinding chato em No Man's Sky é meio a meio o combustível acaba rápido mas não é tão ruim assim conseguir mais combustível então digamos que é ok só que sinceramente eu prefiro um sistema mais divertido e que seja uma parada de reabastecer e não fique a todo momento acabando o combustível uma mecânica pra usar a cada sei lá duas horas de jogo ou mais até reparos não me incomodo de fazer com mais frequência e poderiam ter níveis de reparos diferenciados reparos que fossem necessários ser feitos somente em portos espaciais outros que poderiam ser feitos pelo próprio jogador no espaço né ou pelo Vasco eu adoro falar Vasco mas por favor Bethesda não siga o exemplo de subnáutica em reparos porque puta que pariu chega uma hora que você fica de saco cheio naquele jogo vai se lascar toda hora entrando água na estação subaquática pelo amor minuto 12 e 10 uou o que praias praia em Starfield eu esperava muita coisa muita coisa mas jamais praia praia não estava na minha lista e uma mulher de biquíni bola bola de praia pra galera jogar guarda-sol robôs servindo o que parece ser coquetéis olha o hotel de Acapulco lá no fundo aproveita e dá um tchau pro seu barrigo e pro Chaves nossa que surpresa isso será que vai ter momento de lazer nesse jogo será que isso vai ser apenas pra dar aquela ajudinha de leve na imersão contando visualmente um pouco da história do lugar tipo você olha pra isso e imagina que é um planeta de turistas com um resort e etc olhem ali na frente mais profundo tá cheio de tendas de praia a galerinha curtindo o verão lá no céu um pedacinho de nada da borda de outro planeta ou talvez estejamos na lua tropical daquele planeta lá de cima já pensaram nisso? às vezes aqui é a lua e não o planeta os coqueiros avermelhados olha sei lá isso foi muito surpreendente pra mim positivamente falando corta porque talvez seja um museu ou estande de exibição ou talvez um açougue enfim predadores mortos pendurados pra galera poder ver tirar fotos ficar próximo dali conversando aliás me parecem todos ser predadores marinhos se bobear são criaturas do mesmo planeta daquela praia corta pra Aquila de novo e o jogador observa uma nave enorme deixar o planeta rumo ao espaço você pode notar as turbinas e a combustão acontecendo enquanto o combustível leva o gigante de aço pra cima os efeitos de poeira levantadas no solo e essas animações só deixam o jogo melhor estes pequeninos detalhes que eu quero muito que estejam presentes no jogo não apenas em pequenas cutscenes são vitais tem outro detalhe extremamente importante sobre esta imagem nós vamos poder construir a nave que quisermos da maneira que quisermos e isso inclui o tipo de nave que vamos fazer foco em luta foco em exploração comércio você vai decidir que módulos vão e aonde eles vão então é extremamente improvável que os jogadores tenham naves iguais porque cada um vai construir a sua maneira aquilo que lhe convier porque que eu estou falando disso agora eu vou falar muito disso mais tarde momento certo do vídeo mas eu queria chamar a atenção para o fato de que essa essa nave que nós estamos olhando tem uma série de módulos ligados a motores e propulsores e a maneira que ela foi construída faz a nave reagir exatamente assim logo essa nave foi criada desse jeito aí que vocês estão vendo primeiro seis módulos com dois foguetes de propulsão cada exatamente embaixo da nave levantando o gigante o gigante de aço inteiro número dois mais outros dois módulos móveis ao que parece ainda na parte de baixo com três foguetes cada número três nas laterais um propulsor de cada lado móveis de boca muito maior para dar impulso e velocidade para frente e para cima número quatro dois propulsores gigantes com três foguetes ou bocas gigantes usadas para dar velocidade que eu chutaria inclusive ser de salto para sistemas distantes essa foi a maneira que a nave aí foi construída e eu só não vou me alongar mais nesse detalhe porque lá na frente a gente vai dissecar essa porra toda que parece incrível e divertida o nível de personalização desse jogo promete envergonhar todos os outros jogos que tem personalizações preguiçosas e essa competição é ultra saudável não fosse a CD Projekt Red com The Witcher 3 todo mundo hoje estaria repetindo o mantra esse tipo de jogo não dá para fazer não tem como veio a CD Projekt Red fez o The Witcher 3 ficou todo mundo em silêncio eu acho que a Bethesda pode P-O-D-E fazer a mesma coisa em Starfield redefinir o gênero e mostrar que 10 anos 13 anos de desenvolvimento fazem muita diferença no produto final e aí pode iniciar uma tendência de empresas escolhendo alguns jogos para ficar uma década em desenvolvimento corta a imagem para a nave subindo na vertical agora enquanto a cidade fica para trás a cadeia montanhosa banhada com a luz do meio dia e a névoa normal presente nessas montanhas esse jogo está bonito não está não? nossa como ele está bonito rapidão antes de ir para a próxima cena olha lá aquela antena arredondada novamente aparecendo no canto esquerdo da tela olhem em volta da antena olhem para o chão tem uns sulcos pintados como ondas circulares eu estou muito curioso para saber o que diachos essa antena faz na moral agora lá do direito da imagem seria aquelas placas placas solares? faz todo sentido captação de energia solar num planeta como esse com muita muita incidência de luz eu quase me recuso a comentar essa imagem ela é tão linda que eu posso acabar estragando com observações mas vamos lá primeiro de tudo céu sem quase nenhuma atmosfera deixando a gente ver a vastidão do universo e as milhares de estrelas incluindo uma nebulosa dois planetas escondidos pela sombra somente suas silhuetas como olhos observando essa lua tendo como companhia a estrela do sistema brilhando lá ao longe o personagem caminhando a beira de uma cratera possivelmente formada pelo impacto de um asteroide e a sombra do personagem ficando para trás como um rastro misterioso a débil atmosfera criando uma fina camada de densidade atmosférica próxima ao solo entre as montanhas e o chão saindo da direita da imagem até a esquerda vocês conseguem ver? fina camada de atmosfera o silêncio assustador do que parece ser uma rocha morta essa onde o personagem está as inúmeras perguntas que ficam para a gente vamos poder minerar aqui explorar algum mistério encontrar ruínas esbarrar em algo místico como fantasmas de antepassados existem perigos vivos ou é uma rocha estéreo é possível descer a cratera é possível estar numa lua planeta e de repente presenciar um meteoro caindo no solo é possível morrer sendo atingido por um meteoro são muitas perguntas corta para um close up do personagem observando a estrela central do sistema uma lua gelada ao fundo e a líder da guilda constelação te perguntando então pronto para sair por aí bom o que eu tenho a dizer dos 12 primeiros minutos de vídeo desse aprofundamento de starfield aparentemente o jogo teve o tempo longo de desenvolvimento muito bem aproveitado e o motor gráfico evoluiu consideravelmente pelo jeito está entupido de conteúdo e é bem difícil ficar indiferente a tudo que vimos até agora os planetas estão bem diferentes e únicos os assentamentos são super interessantes a trilha sonora está agradável existe uma possibilidade muito grande de trazer uma série de DLCs e expansões legais e assim que a comunidade começar a mexer em mods é bem possível que esse jogo dure década como Skyrim por exemplo depois de 12 anos relevante isso tudo claro vai depender demais da Bethesda sob a guarda da Microsoft por enquanto é isso sabe do que nós vamos falar no próximo vídeo nós vamos falar de criação de personagem é nós vamos falar de criação de personagem não esqueçam de todo o ritual que faz parte do YouTube se não está inscrito e gostou do conteúdo se inscreva deixem o like ou o dislike deixem o comentário sugestões opiniões críticas só tentem ser educados não se esqueçam de receber o meu muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado porque quando não tem ninguém vendo o vídeo desanima quando a galera aparece para ver o vídeo a gente se anima e fazer mais coisa tranquilo pessoal um abraço Deus abençoe todos vocês falta menos de 30 dias para estar field segura esse hype segura segura até a próxima Obrigado por assistir.